Música Esta é a 7ª edição do TJ Cidade Mostrando os fatos que foram notícias entre os dias 6 a 13 de julho Polícia, atesta que faltou informações da população Para deter o elemento que praticou uma tentativa de homicídio Jovem que sofreu tentativa de homicídio, fala a nossa reportagem Estado Fernandão não serve nem para realizações de treinos Essas são as principais manches do TJ Cidade, 7ª edição Tenente Cavalcante diz que a polícia precisou de informações Para capturar o elemento em fuga que tentou assassinar Ricélio No sábado, dia 7 de julho, por volta das 15h30 O elemento conhecido por Xambá Utilizando aqui esta faca peixeira Inclusive aqui, ela está amassada, está torta aqui Fez uma perfuração em Ricélio de 22 anos Isso aconteceu lá no açougue municipal No sábado, dia 7 de julho Bem, a nossa reportagem está chegando agora nesse momento Aqui de fronte o hospital Guilmar Fernandes Nessa ambulância aí, está aí o Ricélio Está aí, montando inclusive um curativo Com uma faixa onde ele recebeu a cutelada do Paca Peixeira Vamos agudiar aqui a ambulância, a polícia A polícia está aí conversando com ele Ele vai ser transportado do local da Rio de Sérgio O nome da pessoa que foi dela, que ele conheceu o meu barraco Ele pegou a atenção, mano Pegou a atenção Vamos embora, vamos embora Aí a ambulância vai conversando com o Ricélio E nesse momento a polícia, a polícia militar está saindo para fazer uma busca Para procurar o fugitivo Aqui nós estamos aqui na proximidade do sítio Oiteiro, bem próximo aqui E tem a informação que ele adentrou aí no mato A polícia vai agora tentar capturar o fugitivo É, com satisfação que eu venho mais uma vez Passar essa reportagem, a notícia para que toda a sociedade procure Acompanhar de perto os trabalhos da polícia militar Bom, J. Gomes, isso aconteceu por volta das 15 horas No sábado Os dois se encontravam, o Ricélio e o acusado Que ainda não foi identificado Se encontrava bebendo por algum tempo Próximo ao matador público da cidade E o acusado se dirigiu ao banheiro para fazer necessidade fisiológica E ao retornar, ele deu uma cutelada de faca peixeira No Ricélio Ou seja, o cidadão de nome Vilmar Saturno de Lima, Júnior Conhecido pelo Ricélio Depois do acontecimento, cerca de 20 minutos aproximadamente A polícia foi procurada E nós começamos a fazer a diligência O acusado se evadiu do local E foi para o sítio Oiteiro Sendo perseguido pela guarnição de prefixo 177 Comandada pelo sargento J. Maria Como foi que tudo isso aconteceu? Depois nós não briguemos, nem discutimos Onde era que você estava? Estava no barraco No barraco de carrapilhos? Era Estava tomando uma? Era Ele também estava? Estava Mas estava junto com você ou não? Estava, nós estávamos andando junto desde manhã Você estava andando junto? Era Você já conhecia ele de algum tempo ou não? Já, trabalhava mais nós ali Em suas rodas ali Vocês nunca tiveram nenhum atrito? Não, nunca briguemos nem nada não Aí como foi que aconteceu? Ele chamou para nós tomar um ali Eu disse Nós vamos Aí quando eu tomei um aqui ventando Aí eu estava urinando Quando a fete chegou Você entrou aqui para urinar Para fazer suas necessidades Ele veio atrás de você? Ele veio atrás de mim Só foi lago a faga Quando lago a mulher gritou Furou o rapaz E ele correu Mais um bem público Abandonado pela administração municipal O estádio Fernandão está destruído E não serve nem para realizações de treinos Alexandre já foi destaque no cenário futebolístico do Rio Grande do Norte Grandes equipes aqui Já foram formadas Aqui no estádio Fernandão Grandes jogos de futebol Campeonatos foram realizados Alexandre tinha um nome de respeito No futebol do Rio Grande do Norte Hoje a situação é completamente inversa O estádio de futebol Fernandão Está completamente abandonado As equipes locais Nem sequer aqui no local Podem treinar O cenário onde ocorreu grandes partidas de futebol Está em ruínas O mato só não tomou conta do campo de jogo Mas há espinhos espalhados por todo o local Bola aqui Só se for de ferro O muro que cerca o campo ia receber um alambrado Ficou só na intenção O único local apropriado para a prática do futebol Foi esquecido E com ele a equipe de futebol local Que não tem nem lugar para treinar Os organizadores pedem que pelo menos uma limpeza seja feita aqui Para que possam se preparar para competições em outras localidades Gente aqui como desportista Eu queria pedir ao prefeito municipal Que pelo menos Limpasse o Fernandão Para que a gente podamos treinar Ou até mesmo acertar um jogo para a Alexandria Porque antigamente a Alexandria Dia de domingo tinha onde o pessoal ir À tarde Hoje em dia não tem mais O Fernandão Você está vendo aí Zé Como é que está Caído Animal Chiqueiro de porco Tudo mais Eu queria pedir ao prefeito Pelo menos Ele mande limpar o Fernandão Que a gente será Ficaria muito gratificado a ele Foi o TJ Cidade Sétima edição